Se liga só galera, a temporada mal começou e nós já temos o melhor deck da temporada atual com estatísticas absurdas E eu vou mostrar pra vocês que deck é esse, vambora lá ver Olha só, clã, não podia ser diferente, mesmo aí a Supercell tentando dar uma amenizada no Frankenstein Pega evoluída e etc, ainda assim esse deck tá já começando a temporada lá em cima, mano No topo das estatísticas atuais, esse deck tá muito forte de fato Vamos jogar com ele e falar porque que ele tá muito forte realmente no meta aí E se a gente pega outros decks parecidos e ver como joga também, até pra passar pra vocês aí Ensinamento se você quiser também, a P.E.K.A. evoluída e o Bombardeiro evoluído no seu deck Se você já tiver ou tá pensando em colocar alguma evolução, bora lá Ah galera, se liga só, tá rolando sorteio lá no meu Instagram de 15 passos de batalha O primeiro sorteio foi ontem, todos os dias vai ter um sorteio Basta você me seguir no Instagram e lá nos stories como esse aqui e reagir que o sorteio já tá lá Vai lá nos stories agora porque já tá lá o de hoje pra você participar Clica ali no interagir no emotizinho Me segue no Instagram e pronto, você já vai tá participando Sem contar que hoje especificamente teremos aí 5 emotes exclusivos Que você só consegue com os criadores de conteúdo do canhãozinho Que solta uma bomba de coração, mano Só lá no meu Instagram Vai lá, cola lá rapaziada Primeiro link da inscrição, primeiro comentário fixado também Vai dar o sorteio pra vocês participarem Agora sim, vamos pra jogatina Vamos lá pra primeira partida e uma coisa super importante aqui desse deck galera Do deck de P.E.K.K.A evoluído É que você precisa abusar das evoluções, tá? Você precisa abusar de usar a P.E.K.K.A Você precisa abusar aí de usar o Bombardeiro evoluído Porque é o que tá realmente roubado nesse deck É de fato as evoluções dele, tá? Então ele colocou ali um Bebê Dragão, ok? A gente pode colocar aqui já um Frankenstein Beleza? Eu não vou usar a habilidade por agora Eu vou esperar A gente vai ganhar a Elixir Em vez de usar essa habilidade aí Eu vou deixar rolar Beleza A torre ali já tá dando conta Isso é bom Então a gente pode colocar inclusive uma Domadora Pra ajudar nesse lado ali E já ir com tudo pra atacar do outro lado também, tá? Ok A gente não vai fazer nada por enquanto Beleza A P.E.K.A já faz a boa Já vai matar esse Frank ali Maravilha Até que do outro lado a gente tomou um dano a mais, né? Esse dano ali foi bem ruim Mas a Domadora acabou batendo legal também O que é muito bom Já vou colocar esse Pescador aqui recuado E vamos ver o que o nosso oponente vai ter Beleza A gente vai colocar esse Bombardeiro aqui E a gente vai colocar Essa P.E.K.A faz a na boa Ok Provavelmente o nosso oponente vai ter Os Recrutas, né? Então a gente vai colocar Proteção desse Bombardeiro Pros Recrutas dele não ganharem muito valor nesse jogo Essa é a nossa ideia principal Vamos ver o que ele vai fazer quanto a isso Por enquanto ele não fez muita coisa Então vamos pressionar Beleza Ok A pressão tá muito boa Nosso oponente já vai desistindo Então foi bem fácil esse jogo Ele atacou numa hora super errada Não tinha nada a ver Ele dar aquela Domadora naquele momento do jogo Principalmente eu tendo a P.E.K.A evoluída E a primeira partida com muita facilidade Vamos pra próxima Vamos lá, segundo jogo Segunda partida Vamos que vamos Pegamos aqui o Kenny Vargas Vamos lá então E lembra aquilo que eu disse, né? Abusar Usar e abusar de evolução, né? Esse deck ele acaba pedindo isso Infelizmente Então Vamos começar com uma P.E.K.A aqui já Se ele colocar alguma coisa na frente dessa P.E.K.A A gente dá flecha Se ele não colocar nada A gente vai dar pescador E se ele não colocar Na verdade nem vai precisar de nada, né? Acho que a gente até ativa a torre Muito bom essa ativação, cara Essa ativação foi de fato muito boa Se pegar a Mosquiteira é coisa linda Pegou, boa Ok Beleza Essa fúria vai ser bom aí pra essa Domadora Quem sabe até bater na torre Tive que dar um cortezinho bem rápido aqui, galera Por conta do Por conta ali do espelhamento Que acabou falhando aqui na missão Mas Tudo bem Estamos no jogo novamente Vamos colocar isso aqui Ele vai dar um Mega em cima de tudo Então vamos colocar aqui uma fúria Pra Domadora bater ali novamente Em cima da torre dele Maravilha Acredito que essa P.E.K.A ali Vai conseguir matar esse Mega Ainda vai pegar um pouco mais de vida Pra matar também a Mini P.E.K.A Tá? Maravilha Conseguimos aí então Limpar isso Beleza A gente coloca isso aqui Mais isso aqui E já dá uma flecha aqui Beleza Tá com o time errado aí, galera Eu vou até tirar um pouquinho aqui do áudio Fiquem aí rapidinho Só com essa parte da sem áudio Porque o importante vai ser o jogo de fato, né Acabou ficando Tendo um problema aqui no espelhamento Mas já já A gente vai ajeitar Eu vou esperar essa mosquiteira chegar próximo ali Pra gente usar a habilidade Maravilha A gente consegue praticamente já levar essa mosquiteira Já vou colocar esse pescador também Pra puxar ali Isso tudo Muito bom Excelente A gente coloca isso aqui Beleza A gente coloca isso aqui Isso aqui Já vou colocar Uma flecha lá em cima Já vou dar uma fúria aqui Pra gente ver se consegue chegar na torre também A P.E.K.K.A. já vai dar jeito ali Domadora faz a boa Faz a boa Domadora faz a boa Domadora faz a boa Último hit E GG Rapaziada Vitória pra gente Conseguimos levar mais um jogo Vou ajeitar o espelhamento A gente já volta pra próxima partida Vamos lá galera Agora sim Espelhamento 100% Tudo ok Tudo certo Vamos começar já colocando o bombardeiro Aquele foco sempre em evolução E eu poderia até ter dado um pescador Mas eu vou focar nas evoluções primeiro Depois a gente até tenta uma ativação aí Se for o caso né Ele já vai colocando um corredor logo de cara A gente aproveita ali Pra atacar Dos dois lados né Pode ser uma boa ideia Vamos ver o que ele vai fazer Quanto a esse ataque a gente vai ter Beleza Eu já vou usar a habilidade aqui Muito bom essa habilidade Muito boa essa habilidade mano Conseguimos Praticamente eliminar tudo Eu vou forçar esses guardinhas aqui Só porque ele também gastou Gastou ali o zap né Ou seja ele gastou bastante elixir Beleza então Talvez ele dê ali um Um corredor agora Pode ser que ele faça isso Se ele não fizesse a gente ativa a torre Beleza Ainda bem que o pescador andou Na verdade ele não andou né Eu achei que ele tinha andado pro lado Que o corredor tava vindo Mas tudo bem mano Olha o dano que a gente já começou Ali pra cima da torre do nosso oponente Realmente um dano muito bom mano E ok A gente tem aí a possibilidade já De dar esse pecão É o que a gente vai fazer E vamos ver qual resposta Ele vai ter pra isso Eu já vou colocar isso aqui Ali Porque o nosso oponente Ele tem o O meu cavaleiro evoluído né Vamos usar a habilidade aqui Tentar tirar o máximo possível De dano dessa valquíria Que é pra depois a gente Não precisar defender ela Com tanto elixir Essa é a nossa ideia aqui Vamos colocar isso aqui Um perigoso agora mano Beleza É ok Vamos colocar isso aqui Beleza Ok Uma flechinha ali né Fazendo uma Uma limpeza A P.E.K.K.A. continua viva Isso é muito bom Já vou pressionar agora Dos dois lados Ok Será que essa P.E.K.K.A. Dá três coroas mano Não né Ok E GG Três coroas Eu nem percebi a P.E.K.K.A. Mano Esse deck ele é tão forte Que as vezes acontece o tipo de coisa Eu até achei que a P.E.K.K.A. Podia dar três coroas Mas eu comecei a forçar o outro lado Ali achando que ele ia defender a P.E.K.K.A. Jogar um mega em cima dela e tudo mais Mas quando eu fui ver Já tinha caído a torre Que deck é esse Vamos lá mais um jogo Mais uma partida Pegamos Não não pegamos nada rapaziada Eu não posso dizer esse nickname Que é um nickname né Um tanto quanto peculiar Então melhor deixar pra lá né Já vamos dar o pecão aqui de trás Bombardeiro ali Impede que ele ataque daquele lado Pelo menos nesse primeiro momento de jogo Eu não sei se ele mesmo assim vai atacar lá A gente só dá uma flecha aqui Resolve o perigo Hum Tá Cara a gente tem a opção De dar uma domadora aqui Com o intuito de matar Essa princesa dele Essa era a ideia E a ideia acabou Acontecendo de fato Esse mega Praticamente dele tá morto né Então minha preocupação Vai ser o Goblin com o Dardo apenas Pelo menos nesse primeiro momento de jogo Ok Não preciso fazer muito nesse momento É só uma questão de se ele tiver Barril de Goblins a gente defender Se ele não tiver A gente coloca somente os guardas Ok Hum Tá Eu não vou fazer nada Vou aceitar esse hit E vou colocar o pecão chamando atenção Tá Será que ele volta? Tá Não voltou Vamos colocar esse pescador Pra fazer um bom jogo Vou esperar ali Foi até bom ele ter colocado os esqueletos Porque aí vai enchendo A vida da P.E.K.K.A. Ok Não vou fazer nada por enquanto Beleza Mais vida pra nossa P.E.K.K.A. Mais vida pra nossa P.E.K.K.A. Essa princesa acaba perdendo de graça Olha como é que foi bom A gente ter simplesmente ignorado ali Aquele barril Aquele barril não né Aqueles quebra-mouros dele A gente já dá três coroas e mano Essa foi tranquilinha Não precisei nem suar Vamos falar real hein mano Vamos lá pra mais uma partida Mais um jogo galera Vamos que vamos Pegamos aqui um oponente Que eu não consigo distinguir Qual são essas letras aí De nacionalidade Mas vamos já começar Com o P.E.K.K.A. Já mandou uma boa sorte Vamos mandar uma boa sorte também Porque a gente é educado Não tem como né Então vamos fazer isso Ok Vou colocar isso aqui Tentar fazer um ataque ali Meio que dos dois lados Pra ver se rola alguma coisa Nesse sentido Tá Ele colocou ali uma mosqueteira Aparentemente isso aqui é balão né Tá meio que óbvio pra mim Vamos ver Se ele vai de fato Jogar o balãozinho dele ou não Beleza Ok É realmente é balão né Eu não vou fazer nada Enquanto esse Esse barril de bárbaro Acredito que se eu colocar P.E.K.A. agora Ele vai me atacar de balão Eu imagino Do outro lado talvez E aí o que a gente faz Se ele fizer isso Eu vou só ignorar mano Porque A gente precisa atacar ele Mais do que Realmente responder a isso Beleza Vamos colocar isso aqui Pra ajudar na P.E.K.K.A Ok Beleza Vai chegar na torre Muito bom Leva a torre pra também Levar o golem de gelo E continuar viva E matar essa mosqueteira Muito bom mano Assim Nós precisávamos muito Levar a torre dele Tudo bem que ele também Já levou uma nossa Mas É aquilo né Vamos colocar isso aqui Vamos ver o que ele vai me atacar Mais uma P.E.K.A Em campo Beleza 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 Ok Ok Tá Não posso deixar esse balão bater Por isso que eu gastei bastante Elixir com ele Vamos pressionar Ok A pressão tá boa Mano Já vamos colocar isso aqui Muito bom Se matasse a mosqueteira dele Ia ser perfeito Beleza Beleza Já vamos colocar isso aqui Ok Imaginei que ele fosse Me atacar Tipo Três coroas Ele não vai me dar Entendeu Então Pelo menos não agora Pode ser que ele dê Três coroas depois Óbvio Mas agora não vai rolar Será que a domadora pega? Não pegou Mas tudo bem Vamos colocar isso aqui Isso aqui Puxa pra cá E coloca isso aqui Beleza Ok O balão vai ser defendido Lá em cima os guardinhas Vão chegar na torre também E a GG Rapaziada Vitória pra gente Três coroas Pra cima desse oponente Ele até deu um trabalhinho Mas depois eu consegui aí Deixar bem regulado Ali a nossa rotação E aí a gente conseguiu No final Dar as contas Dominar ele Vamos lá pra mais um jogo Galera Mais uma gameplay De qualidade Aqui jogando com Pecão evoluído Roubado Esse Pecão tá roubado Eu vou dar uma fura aqui Pra gente Dar uma lapidada melhor Na nossa Na nossa Na nossa rotação Corredor não bateu Isso foi super importante Pra gente nesse início Como a gente tá com a Peca ali Eu já vou colocar um bombardeiro Por aqui também Porque pode ser que ele Deixe esqueletinhos Tá Isso aqui Provavelmente é um 2.6 Eu imagino Beleza Não sei se ele vai dar Outro corredor Talvez sim Tava meio que Na cara Beleza O corredor vai bater Uma vez ou duas Duas vezes A ideia aqui Agora foi só se defender A ideia nunca foi Aqui Atacar Porque Não tinha muito Que a gente pudesse fazer Nesse sentido Então vamos colocar Isso aqui Porque eu colocando Separado Galera É por conta Da bola de fogo dele Ele vai ter uma bola de fogo Que pode dar muito trabalho De repente Pra gente Não é tão legal A gente sofrer Dessa bola de fogo Não Então vamos colocar O pecão Aqui Beleza Vamos colocar Esse pescador Chamando a atenção Vamos colocar Isso aqui Também E já vamos Colocar Isso aqui Também Beleza Vamos chegar Com dano Na torre dele Finalmente Muito bom Esse dano Agora Provavelmente Ele vai me atacar Forte com o corredor Tá meio óbvio Isso aí Vamos ver Se ele vai fazer Isso ou não Não fez Não me atacou Com o corredor Que loucura Nossa Ele tá vindo Com o corredor Lá de trás Ele vai dar Golão de gelo Na ponte Acho eu Não deu Golão de gelo Na ponte Beleza Vamos colocar Isso aqui Beleza Isso aqui Ok Mais uma PECA Aqui De novo Evoluída Só de ter matado Ali aquela Vou colocar Apenas isso Beleza Beleza Ok 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 Vamos pressionar Dos dois lados Agora Certo É Assim Ele conseguiu Até que Defender bem Dessa vez Foi a única vez Mais importante Que ele defendeu No jogo Vamos de outra Pecona Beleza 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 Pescador aqui Só guarda Fogo muito Fogo muito ruim Muito ruim Beleza Mais uma Domadora Vou forçar Agora E GG Um de vida Naquela Torre A flecha Já mata Já é suficiente Para matar Ali aquela Torre GG O clã Vitória Para a gente No ciclo Não deu para ir Vamos lá Último jogo Do nosso vídeo Vamos que vamos Pegamos aqui O Sonar Vamos lá Vamos ver Se ele me acha Nesse alto mar Vamos ver Vamos ver Vamos lá Sonar Começando já Com esse bombardeiro Recuado E qual que vai ser A resposta Do mano Sonar Beleza Colocou Dragõezinhos Como é Dragõezinhos Já vou dar uma flecha Para a gente poder Ir matando Esses dragões Com os nossos Hum Tá Beleza Beleza Vamos a habilidade Como ele usou Hum Essa domadora Não vai bater na torre Ou vai Vai ou não vai Vai ou não vai Não foi Tem problema não Isso aqui com certeza Que droguinha Beleza Eu vou tomar dano Dos dois lados Mas não vou perder a torre Tomei muito dano Na torre com bárbaros Ali Infelizmente A vida cheia Dessas Mas vamos colocar Agora os guardinhas Avançados Ele vai dar dragões Não Deus up É Vai ser muito complicado Pelo fato De ele ter lava round Não acho impossível Acho complicado Porque eu não coloquei É A PEC evoluída Até agora Então realmente Vai dar muito trabalho Esse cara aqui Mas vamos aqui De Goblin Stein Tentar parar o máximo Esse lava dele Talvez ele coloque Tá Ele vacilou Agora Vamos usar a habilidade Já Beleza Usei meio cedão Essa habilidade É bem verdade Mas é o que tem Já vamos colocar Isso aqui Vamos colocar Essa domadora Aqui Tentar não perder Essa torre Infelizmente Já tá meio Meio complicado De não perder Essa torre Mas a gente tem Um último ataque Pra fazer também Vamos de pescador Aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Também Aqui Beleza Vamos colocar Uma flecha Ali em cima Disso tudo Beleza Beleza Sabia que ele ia Dar o zap Do lado de lá Cara Eu não vou nem Tá Vou ter que Gastar sim Pega avançada Fúria rápido Lá E GG Rapaziada Que virada Simplesmente Doida Foi essa Fé Como a Mansoura Deu certo Na hora Que ele tentou Me atacar Com tudo 453 Na torre Que final De jogo Que final De partida Que final De vídeo Se você ficou Até aqui Comenta Que absurdo Nos comentários Pra mostrar Que você ficou Até o final E valeu a pena Demais Deixa o like Nesse vídeo Que é muito importante Depois desse jogo Valeu galera Absurdo mesmo Esse final de jogo Mas esse vídeo Como um todo Foi bem top Espero que vocês Tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal A gente arruma 100 mil inscritos Muito obrigado A quem tá ajudando Valeu Eu tô indo nessa E fui